Boa noite vlog, começando esse vlog mais tarde hoje, hoje é sexta-feira e a gente vai fazer uma coisa agora que nem eu e o Victor fizemos ainda A gente vai levar minha mãe em um bar em Manhattan, um desses prédios que fica com uma vista bem legal Esse que a gente escolheu, que a gente fez reserva, fica no 44º andar, então vai ser uma experiência bem interessante, quero registrar tudo pra vocês A gente vai terminar de se arrumar agora e a gente vai sair pegar o metrô E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Estão gostando da vista? Maravilhosa! Já estamos aqui, mas está muito escuro, não sei se vocês vão conseguir ver. É molecada, peguei uma sobrevisa, só que sobrou um monte de areia aqui, tá ligado? Não é areia. Aí eu estou com uma vergonha, mas eu vou lamber todo esse prato aqui. Victor, não. Lamber, não. O lugar é muito lindo e a vista é incrível. E o Victor está me fazendo passar vergonha, gente, mas é isso. Pô, para, é sério. Eu perguntei para minha mãe se ela gostou e ela falou que ela gostou, só que ela está com vergonha de falar no microfone. Tomamos um drink, cada um, pegamos uns petiscos e uma sobremesa. Aí agora a gente vai embora e o Victor não para de comer esse negócio. Que vistinha, hein, Sheila? Tô amando essas vistas. Como assim ficar presa num cinto, gente? Ai, eu estou aguentando. Eu entendi a graça também. Como assim, vou presa num cinto? Você fica presa num cinto? E vou para o elevador, sub-elevador presa num cinto? É isso aí. Mas por que você tem que estar presa? Porque você cai, né? Mas para o lado de fora? É. Misericórdia. Bom dia vlog, ontem foi muito legal, muito divertido Inclusive essa é uma boa opção assim pra quem não quer ir nesses observatórios E pra quem gosta, claro, de sair e tomar um drink Quem tem vontade de conhecer bar aqui também Aqui tem muita opção de bar que fica no alto, né No verão eles ficam no rooftop mesmo, que é no último andar E agora no inverno fica em andar alto Então a gente foi no 44º Já tinha uma vista incrível da cidade O atendimento foi muito legal, a comida era muito gostosa Tava tudo muito bom, atendimento super rápido também E foi muito legal assim, foi muito divertido sair com a minha mãe Levar ela nesse lugar diferente E a gente escolheu um que ficava perto da Times Square E a gente aproveitou pra levar ela um pouco lá Porque até agora ela não tinha ido e tá acabando os dias dela aqui, né Tô chorando por dentro Sofrendo já com a minha saudade antecipada Mas deu pra gente se divertir bastante Deu pra curtir E foi até uma experiência diferente pra mim e pro Victor também Já que a gente não costuma beber e sair muito à noite assim Então achei que valeu super a pena Drink aqui em Nova York é uma coisa cara Tem um valor mais alto Mas você não paga pra entrar, né? Você vai fazer a reserva E aí você vai pagar o que você consome lá Então pra quem não tem vontade de ir nesses observatórios Eu acho que é uma outra opção diferente assim Agora a gente já tá na rua, a gente vai tomar um café da manhã Um brunch A gente vai tentar ir num lugar que é mais tradicional, americano A gente vai ver se a gente consegue mesa E depois eu quero muito ir pra Williamsburg Levar minha mãe lá pra conhecer Porque a gente adora aquele pedaço E eu tenho certeza que ela vai gostar Porque ela tá adorando esses lugares que ficam com mais lojinhas Cafés, restaurante Bem o que a gente gosta também Então a gente vai pra lá Eu acho que a gente vai de ferry E aí eu vou levar vocês com a gente nesse dia Último sábado da minha mãe aqui Mas a gente tá aproveitando muito Eu acho que vai ser bem legal o dia Tchau Gente, tava andando aqui O Victor veio me falar o que ele achou 100 dólares Na rua Ah, o Victor foi idiota Eu achei que era verdade Ah, ridículo Pegamos no café Eu peguei um cappuccino Minha mãe pegou um mocha Nada de novo nessa viagem dela E o Victor pegou um cappuccino também Uou Você realmente tá gravando? Você não curtiu meu take? Porra Tem um vídeo Tem uma barba Sabe quantos anos tem? Ah, eu lembro que ficaria de não sei quantos anos Dei 23 mil Dei 23 mil Quantos anos que era que precisava? Pô, não fazia ideia Olha o que o Victor falou pra minha mãe pedir pra lá experimentar Pequeno, né? Nossa Olha que família bonita Manda no cafezinho da manhã junto Que isso, hein? Pega o tamanho dessa brincadeira Jesus amado, irmão Depois do nosso cafezão da manhã A gente tá aqui esperando o ferry Pra ir pra Williamsburg Depois perder um e ficar uma hora andando Pra até dar o tempo Um frio, gente Tá um frio Isso porque a temperatura não tá tão baixa assim Mas tá muito vento Corinto Pera Não tá focando Aí Corinto Já chegamos em Williamsburg Agora vamos bater um pouco de perna Pra minha mãe conhecer mais o bairro Vai que eu acho alguma coisa legal A Julia tá pirando aqui na lojinha dos coreanos Uma verdadeira Dora Meira Dora Meira K-popera Olha que linda essa saia Beautiful, meu irmão 39% e tem 50% Porra, porra Aí Esquema, tá? Saímos de duas lojinhas A gente foi dar uma olhada Comprei duas peças nessa última loja Que era de roupa coreana Eu nem tava pensando em comprar roupa Mas eu amei as duas peças Chegando em casa eu mostro pra vocês Agora a gente vai em busca do cookie Leven Que eu quero que minha mãe prove Que muita gente fala que é o melhor cookie, né? Vamos ver se ela vai gostar E depois talvez pegar um cafezinho E continuar andando A gente passou também na Essop Pra comprar um creme de mão pra mim Que eu amo aquele creme de mão Que eu amo aquele creme de mão E dura assim, anos Quando eu tive a última vez Durou anos Sério mesmo Pegamos dois cookies Pra minha mãe provar Gostou? Prova outro sabor agora Esse é qual? Avelã? Avelã? Aqui tem muita área de brechó Tem tanto na rua Quanto tipo loja mesmo Sabe? Tá gostando do rolezinho? Sabe o que eu acho? Eu acho que não tem banheiro Pra as pessoas mijarem aqui A gente tem que ficar entrando Nos mercados Pra fazer xixi É uma função Pra dar um mijão Vocês não estão ligados Se você É uma mijona Ou um mijão Ai, Victor Fala assim Não, já tô preparando já, mano Se prepara Dá uma olhada aí no mapa Dá um flagra Porque senão Tu vai se mijar Descobrimos uma lojinha Cheia de coisas Usadas É um brechó De coisa de casa Olha o tamanho disso Olha que lindo Essa loja Cheira rinite, mano O cara falou Que não podia gravar Cheira rinite mesmo Tinha muito pó Indo pegar um machá Num lugar que só tem machá Tiramisu Tem várias coisas de chá verde Chamar nippon Que eu tava com muita vontade Já fazia um tempo De conhecer esse lugar Os vídeos que eu vi Estão assim Belíssimos Tá só esperando eu pegar o chá Com gosto de mato Que ela odiou Falei que você tá só esperando Eu pegar o negócio Com gosto de mato Victor pegou um machá Com adoçante E odiou Ai, Victor Não é um adoçante Eles colocam um bagulho Chama kinako Machá Pra adoçar E é horrível E isso é muito ruim, mano Quem mandou pedir diferente? Eu queria experimentar Mas errei O meu machá tá ótimo, gente O que? Ah, não No último dia quase vai perder O que aconteceu aí? Perdeu essa topa Ah, tá aí Nunca vi perder Tenta 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 Pois é Que lugar agradável, hein Eu tô aqui esperando o ferry com as patroas Aqui, ó Vou levar as patroas a gastar dinheiro Duas burguesas indo comprar coisa Ai, que ridículo Como vocês podem ver aqui, ó Sacola Sua, né? Mais sacola Vivendo aí esse mundo consumista Essa cidade Mais consumista ainda, né? Fazer o que, né, gente? Eu não passo de um hipócrita Escravo desse sistema Eu te amo, amor O que você tá falando? Deixa eu me... Meus desvaneios Ele comprou coisa pra ele É, foi eu comprei Ele é mó mentiroso Eu cedi Mas é isso, né, mano? Trabalha pra quê, pô? Ah, vai ficar com esse pensamento? Trabalha pra quê? Hã? Não é esse pensamento Que você tem que fazer Eu uso a mesma blusa Faz 92 vídeos nesse canal Que bom que você comprou outra Gente, ele comprou uma blusa nova Ele vai poder trocar essa daqui, ó De folhas Só que é seu registro isso aqui já Isso aqui já trouxe a marca registrada Graças a Deus Você ainda comprou uma marca Um negócio que marca muito? Sim, todo mundo olha pro vídeo E fala, ó, a folha lá É o Victor Vocês não vêem nada Porque eu tô camuflado, pô Como vocês vão me ver? Mas é, rapaziada Eu comprei uma blusa Em casa eu vou mostrar pra vocês Não falo muito porque Eu odeio tudo Mas essa blusa eu gostei Essa eu achei massa Claro, ela é preta Muito pica Mas realmente, né? Tava foda já Daqui a pouco alguém ia mandar uma mensagem pra mim Já falava E aí, só tem essa blusa? Quer que eu compro uma blusa? Quer que eu compro uma pra você? Quer que a gente abra uma vaquinha Pra você comprar uma blusa? E eu? Cadê você? O povo fica falando Que eu sou uma samba verde E a preta Sabe o que meu cunhado fala? Irmãozinho dela Que ela parece um marcatexto Com essa blusa aqui Ele é muito folgado, cara Aparece mesmo, mano Olha lá Pontinho verde no meio da cidade Não me perde, pelo menos Nunca vai me perder Graças a Deus, rapaziada Tamo aí com uma blusa nova Agora a gente vai esperar o ferry chegar Deu uma canseira na Sheila Dona Sheila A.K.A. Sogrinha Agora vamos lá, né meu bem? Minha mãe não aguenta mais andar Tadinha, rapaziada Mas é isso O diazinho tá, ó Tá mó gostosinho esse som, né? Fala aí Tá ótimo Mas é isso Que horas vai chegar o negócio aí? Quando Deus quiser Ele chega aí Porque a gente tem que ir lá perto Já, já chega Ó, pega a pose da sogra Aquela caqueta preta Ai, não é que sogra bonita, mano? Tá maluco, hein? Olha lá, olha o sorrisão Mas pra fazer uma filha dessa aqui Tinha que ser bonita mesmo, né? Precisa num tiozão Fazendo esses comentários Tadinho Gostou? Das galinhas? Onde a gente tava, meu bem? A gente chegou e veio pegar faláfio Que eu tô morrendo de fome Deixa eu dar uma flagra aqui nessa É assim que eu tô, moleque Eita porra Tô com muita fome Meu Deus do céu A Julia não parou de me irritar Pra gente pegar um faláfio Falou assim, Julia, vamos jantar Ela, não amor, eu tô passando mal Eu tô com fome Eu quero comer faláfio Vamos comer faláfio Tá frio A gente tá cansadão também, né? Falei Pô, a gente tá andando a tarde toda ali Botamos a chelinha pra cansar Deixamos ela lá em casa, lá pra danar Botamos ela no berço Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei Depois eu tenho que editar esse vídeo Pra sair amanhã pra vocês Vamos mostrar o nosso drip Nossos looks É, ela tá muito fria Pega a vision Reclamando ainda Agora que eu já comi meu faláfio Eu tô mais tranquila Vou mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês Foi naquela loja coreana Eu comprei duas peças lá Esse tricô Lindo Ficou ótimo no corpo E eu finalmente encontrei, gente A minha saia cargo Que eu tô querendo há muito tempo Olha que linda A gente passou numa lojinha que ela tava fechando Então tava tudo com desconto Meu ajudante vai abrir Aí a gente comprou esse caixa de sal pra colocar vela Lindo E compramos essas três velas Diferentonas Olha o corpo Tinha várias coisas legais nessa loja Ah, eu adorei Gostou o corpo E a gente já tava indo embora A gente passou na frente da Snow Peak Tava tudo com 50% também E foi lá que o Victor comprou a jaqueta nova dele E eu comprei uma jaqueta também Olha que linda, gente Vou provar pra vocês verem 50% de desconto E o Victor com o novo jaco dele Também foi com 50% Essa é a saia Que eu tava querendo há muito tempo Ela tem esse corte cargo com o bolso E eu queria justamente pra usar com tênis assim Amei Gostei da cor também Do caimento dela E esse aqui é a roupa com o casaco Que eu comprei na Snow Peak Ele não é tão quente Então eu vou conseguir usar em várias estações E ele tem esse corte de gola Que eu adoro também E a outra blusa que eu comprei Foi essa aqui Que eu consigo usar ela fechada também Na parte de cima Ou meio aberta assim Gostei muito do comprimento dela também Uma coisa interessante dessas roupas Que a gente comprou Tem um nome mais moderno Entre aspas Que chama Gorp Cor Pra quem quer saber como referência Pras coisas que normalmente a gente veste Tipo principalmente a Julia Lickuluck Dela anterior Uma coisa também Quando eu tava lendo esse livro Que chama A Metora Que fala exatamente sobre Como que a moda dos Estados Unidos Influiu o Japão E o Japão aprimorou algumas coisas Tem muito dessa pegada Que é uma interseção Eu diria Dessa coisa mais outdoor Que quase com um estilo de vida de camping De curtir a natureza De ter tipo tudo muito funcional Nesse sentido Mas ainda tem alguns acabamentos Meio que quase que isso Não diria sociais Mas um pouco mais agitado Aí por exemplo Tem aqui A blusona Um pouco maior Um pouco mais oversized Até mesmo na manga Como que ela pega aqui Tem até essa alça Pra poder ajustar Então eu posso deixar ela Meio que soltona Só que aí Eu consigo dar um detalhe Num sapato Numa calça Meio que mais social Preta E a quebrada Com a jaquetona Essa blusa aqui é fera Tá? Não é por nada não Porra Cheio das nove horas Mano Fecha a manga Faz não sei o que Lá mó transformers A parada Inclusive a toca Tem tipo um bonezinho Aqui ó A manga Só deixar aberta Pra pegar tudo E ela também tem o tecido Da Goretex Pra repelir água e vento Esse foi o nosso dia Nosso rolê Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar a gente Esse é o último vídeo Que vocês vão ver Dona Cheilinha Vulgo minha mãe Ela vai embora na segunda-feira Todos estamos chorando Mas foi ótimo Enquanto ela tava aqui A gente aproveitou bastante E consegui também registrar Nossos passeios Que vai ser muito legal Da gente ver depois Futuramente Passando pra lembrar também vocês Que a gente tem Nosso grupo no Discord E no Telegram Se vocês quiserem Fazer parte dessa comunidade Que só tá crescendo E eu tô cada vez mais feliz Tem o link na descrição Pra vocês entrarem E se vocês gostaram dos vídeos Se vocês estão gostando Não se esqueçam de curtir De deixar seu comentário Pra gente sempre conversar Se você não é inscrito no canal Também ainda se inscreva Tenha uma boa noite E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.